Oficina do Papagaio de Giratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Qualidade e competência acima de tudo Oficina do Papagaio de Giratinga, Mato Grosso Apoio Lava Jato do Giliarte de Giratinga, Mato Grosso Agora o bicho vai pegar E um salve pra família Mil Treta de Giratinga, Mato Grosso Um salve para os parceiros Equipe Brab Oficina do Papagaio de Giratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade Atenção vizinhança Não adianta reclamar Nós vai tumultuar mesmo Oficina do Papagaio de Giratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Oficina do Papagaio O que é o志? Sabadão naquele pique Tamolua, tá da hora O UDF da vitória O temperamento E o Pixão da haha Meio tá pra fora Escuta o rônco do motor Bolololololololó O UDF que passou Bololololololololololol O UDF que passou Bolololololololololololo E o DF que ficou Sabadão naquele pique Tamolua, tá da hora O UDF já sacou Tamolua O slickão da hora Escuta oасибо O roco do moto, bolololololololo O UDF que passou Atenção vizinhança, não adianta reclamar Nós matamos muito alto Sem cap, sem escapamento, é a moda do Natal Sem cap, sem escapamento, é a moda do Natal O UDF só no grau O UDF O UDF só no grau O UDF só no grau Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo O UDF Sabadão naquele pique Tá molua, tá da hora O UDF já sacou Da meia, ó, tá pra fora Escuta o roco do moto Bololololololololo O UDF que passou Bolololololololo O UDF que passou Bololololololo O UDF que passou Sabadão naquele pique Tá molua, tá da hora O UDF já sacou Da meia, ó, tá da hora Escuta o roco do moto Bolololololololo O UDF que passou Bolololololololo O UDF que passou Bololololololo O UDF que passou Atenção, vizinhança Não adianta reclamar Nós matos mutuados Apoio Lava Jato do Giliarte Apoio Lava Jato do Giliarte Oficina do Papagaio De Guiratinga, Mato Grosso Especial Carnaval O UDF que passou Apoio Lava Jato do Giliarte O UDF que passou Apoio Lava Jato do Giliarte O UDF que passou Apoio Lava Jato do Giliarte O UDF que passou Apoio Lava Jato do Giliarte Mas ela joga a puta, joga a puta Nós é vida louca, anda com o trem na garupa E ela joga a puta, joga a puta Mas nós é vida louca, anda com o trem na garupa E é que o bagulho é um foguete, mano Se ligar é três, é quatro, é cinco, mano Se deixar ela bater ser na garupa Dá mais agora, né, mano Mano, novo, vida nova Fiquei de novo Aquele pick, mano Quem gosta mesmo é a favela e nós só Hoje eu vou pra outras recaps Aqui tá uma delícia É dois escapes, é fuga dos Por menor habilidade, mesmo assim não tá moral As mini costas, puxou, cortou, é vau As mini costas, puxou, cortou, é vau E não pergunto a favela, quem não manja passa mal As mini costas, puxou, cortou, é vau As mini costas, puxou, cortou, é vau As mini costas, puxou, cortou, é vau O bala, o fera do som automotivo É vau Elas são muito pirada, são muito maluca Mas nós é vitoralô, andar com o trem na garupa Elas são muito pirada, são muito maluca Mas nós é vitoralô, andar com o trem na garupa Mas ela joga a puta, joga a puta Nós é vitoralô, andar com o trem na garupa E ela joga a puta, joga a puta Mas nós é vida louca, andar com o trem na garupa Eu com o bagulho é um foguete, mano Tá ligado é três, é quatro, é cinco, mano Se deixar ela levantar seis na garupa Dá mais agora, né, mano Mano, novo, vida nova Fiquei de novo Aqueles piques, mano Quem gosta bem é minha favela e nós só Oficina do Papagaio de Guiratinga, Mato Grosso E um salve pra família Miltreta De Guiratinga, Mato Grosso Sentado fora, se sentasse De duro na viagem e te namora Sentado fora, sentado fora Cidade, parabéns pra mim, você ganhou o Oscar Sou de me apegar Por mulher alguma Mas é da novinha E deixa de você dar E deixa eu caminhar tudo Mas é da novinha E deixa de você dar E deixa eu caminhar tudo Aí eu tive que me declarar pra ela Sentado fora, sentado fora Se sentasse de duro na viagem e te namora Sentado fora, sentado fora Cidade, parabéns pra mim, você ganhou o Oscar Sentado fora, sentado fora Se sentasse de duro na viagem e te namora Sentado fora, sentado fora Cidade, parabéns pra mim, você ganhou o Oscar Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Oficina do Papagaio Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Sentido Tapa metes, tapa na jaca Eu não sou em agressão, mas ela pede Ela falou que eu não preto que MC Que é um cocô Só porque peguei sua amiga E a noite já passou Ela terminou comigo faz um mês se arrependeu Fudeu, fudeu, fudeu Já tava em outra bala das amigas que quer eu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar Doito gosto que tu perdeu Elas vão provar Doito gosto que tu perdeu Elas vão provar Doito gosto que tu perdeu Um salve para os parceiros Equipe Brab É vulgar na dona de casa Vou atrás das pontas Quero cachorratar Que hoje é tia de balada Como é que tá de graça Então é tia dona de casa É vulgar na dona de casa Vou atrás das pontas Quero cachorratar Que hoje é tia de balada Como é que tá de graça Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro vai dizer que não gostou Foi bate e bate na xeré que chega a mim machucou Foi bate e bate na xeré que chega me machucou Vai me preparando, toda me excitando Que hoje eu tô gostando, só vem rebolar no Eu tô mandando, Pereira tá mandando, ela me jogando, deve rebolar no Ai, tá com tranca que nós gosta, toma a sua luz, sua de ficar BG e Iago Bala, aqui sim tem qualidade Música Vai, 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 travando o cacherequinha, vai, 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 vai Trabalando o cacherequinha, vai, 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 vai Trabalando o cacherequinha, vai, 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 vai Vem nada, pé do mundo lá Vem seu código aí que ele vai dissar Oi tu pitiu, tu toma Oi tu pitiu, tu vai tomar Pirou o casaco com sereba, sai para Pirou o casaco com sereba, sai para Oi, tu pediu, tu toma, tu toma, tu toma Vem loucão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me ver feliz Oficina do Papagaio, de Guiratinga, Mato Grosso. Oficina do Papagaio, de Guiratinga, Mato Grosso. Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Eu tô no quarto, porra, tô comendo o periquito Eu tô no quarto, porra, tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, porra, tô comendo a sua filha Eu tô no quarto, eu tô comendo a sua filha Quando eu era menor eu gostava de uma novinha O pobre, feio, emelento pra ganhar seu coração Comprava presente, tirava de onde não tinha mais Agora eu tô bonito, com o bolso cheio E ela tapa na minha molezinha Apoio Lava Jato do Giliarte De Guiratinga, Mato Grosso Dá uma sentadinha, molezinha, molezinha Pra compensar o teu sofrina Dá uma sentadinha, molezinha, molezinha Molezinha né meu patrão, molezinha né Oh, oh, molezinha Toda as menina dá uma sentadinha Oh, oh, molezinha Oh, oh, molezinha A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente Tudo irritada, caralho Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos meninos lindos Os feio banca a bebida Os feio é só amigo Oficina do Papagaio De Guiratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Trafica da boca que faz o sete bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz o sete assim De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz o sete bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego colado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego colado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego colado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego colado Quem que é essa mulher é isso? Essa mulher aí é outra, que nem produz, é só coloca o nome na música lá e compra a música aí. Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Os feio banca bebida, os feio é só amigo, vou falar minha opção pra sair comigo. De 38 carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo molado. De 38 carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo molado. De 38 carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo molado. De 38 carregado, torrando um baseado, trafica da boca que faz o sexo molado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o cego é só De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o cego molado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o cego molado Oficina do Papagaio, de Guiratinga, Mato Grosso. Especial Carnaval 2020. Olha, eu não sei de onde surgiu, não sei de onde vem. Essa mulher é uma rajada de fuzil, brabo igual você não tem. Então vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo. Então vai subindo bem, vai subindo bem, vai subindo. Grabo igual você não tem, então vai descendo bem, vai descendo. Grabo igual você não tem. Mais uma qualidade, DJ Iago Bala. E aí Nao A, G.P. Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciúmenta que eu aturava em casa Minha turma é o tábua, toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagas Mundo deu volta e o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa E um salve pra família Mil Treta, de Guiratinga, Mato Grosso. Agora chora, sua amiga é uma falsa Meteu paz você e nela eu tatei a vara Acostumei a ser solteiro e esqueci como namora Pega e não se apega, tô partindo, deu minha hora Tá me enchendo o saco com esse papo de namoro Mas essa água aqui eu não bebo de novo Mas essa água aqui eu não bebo de novo Mas essa água aqui eu não bebo de novo Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo mas eu não vou aceitar Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Tô rindo à toa, vivendo intensamente Usufruindo das notas que sai da... Oficina do Papagaio de Guiratinga, Mato Grosso Ser milionário, bandido ou empresário Com a mágica é dos cavalos Pro bode acelerar Tô debochado na pista Ando forgado Que se for do Z calcado Porque eu nasci pra brilhar Ser milionário, bandido ou empresário Com a mágica é dos cavalos Pro bode acelerar Tô debochado na pista Ando forgado Que se for do Z calcado Porque eu nasci pra brilhar Porque eu nasci pra cantar Porque eu nasci pra cantar Oficina do Papagaio de Guiratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Segura aí, segura aí Oi, 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 oi Mas não é gravando não, ele vai ser no vermelho Tem que ser o vermelhinho? DJ é rico e de vermelho Isso a Globo não mostra Joga ela na garupa e deixa ela se empinar Joga ela na garupa e deixa ela se empinar Vai, manda ela segurar Que é hora de acelerar Olha o canto da lombada Vai, segura! Segura! Hoje eu não tô cá no funk Hoje eu tô com rap e sol Porque eu tô sem camisa Na quebrada tá mó sol Agora tô devagar Porque a quebrada tá suave Minha princesa na garupa Tá me fazendo maçã Tomando vento na cara Eu não uso capacete Pois não quero bagunçar O meu cabelo verde É bom proteger a pista É melhor se prevenir Pensei em uma Ralph Jacket Com a leite rubu E avisa pra mim Renata quando amanhecer tem paz Porque quem tá no sol DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Música DJ Henrique de ferro Isso a Globo não mostra Um salve para os parceiros Equipe Brab Música Oficina do Papagaio De Guiratinga, Mato Grosso Especial Carnaval dois mil e vinte Música DJ Henrique de ferro Música Gubala O top DJ do som automotivo Música 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 Oficina do Papagaio de Guiratinga, Mato Grosso, Especial Carnaval dois mil e vinte Música 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 Mais uma qualidade DJ Iago Bala Tô com Cristo, tô cantando Eu pego a melodia Vale de favela O ritmo é assim Aqueço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Aqueço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Aqueço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Agora vai começar, vai começar, vai Oficina do Papagaio De Guiratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 Um salve para os parceiros Equipe Brabo Joga contra com o perigo, te paga Hoje você tá perdendo uma linha Ô loucadinha, na terra é uma soltinha Ô loucadinha, na terra é uma soltinha De treta em treta De treta em treta De treta em treta De treta em treta Estourando por ceta Puta Putaria Putaria Começou Sobri de um jeito diferente O GBR Que tá lançando O funk Reve que entra na mente E ela desce a xereca Enlouquecida Enlouquecida Vente E ela desce a xereca Enlouquecida Vente E ela desce a xereca Enlouquecida Vente Putaria Putaria Tá de volta Passando a mocinha Que é só ter cara que gosta Passando 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 Iago Bala O fera do som automotivo Quando você se for chorir Quando você se for chorir Ei, pra DJ de bem Eu vou mostrar com o perigo Você paga Hoje você tá perdendo uma linha Ô, loucadinha Na tereca Tandauvinha De treta em treta De treta em treta De treta em treta Estourando 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 Poceta Putaria Putaria Começou Sabe de um jeito Diferente O GBR Que tá lançando O funk Reve que entra na mente Ter E ela Enlouquecida аг série то E ela Desce a xereca Enlouquecida vez E ela desça xereca Enlouquecida vez Putaria Tá de volta Passa na mocinha Que essa cara que gosta 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 Quando você se for pra ele Oficina do Papagaio De Giratinga, Mato Grosso Especial Carnaval 2020 É assim quebrar É assim quebrar Deigo bel, deigo bel Deigo, deigo bel Me apresenta sobre Deus Ou seu Papai Noel Seu presente é investigator E ela caiu do céu Cinquenta porcento açúcar Cinquenta porcento DJ Iago Bala 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 Iago Bala